E a Golden é uma agência que busca pessoas para atuarem nas vagas que as empresas precisam? Sim, as vagas são diversas, desde operadores de produção, motoristas, nós trabalhamos também com cargos de gerência, são cargos todo dia, hoje mesmo, para minha felicidade, o bom de trabalhar por conta é isso, você não precisa ser lá um Bill Gates para se contentar com o trabalho, dentro do teu mundinho ali, você, pô, veio uma vaga, vou dar o melhor para conseguir, hoje surgiu uma vaga para um assistente para importação, um cargo difícil, e eu tinha no meu banco de dados, então pessoas já encaminhei para a empresa e eu acho que vai dar certo, rapidez, então a nossa pegada é essa, e muito, aí vem você que é professor também, que nos ajuda muito, é estar assim também acompanhando o que está acontecendo no mercado, não é porque você tem uma idade que você está obsoleto, né? Desde que tenha buscado se aprofundar, se manter atualizado. Tem muitos, tem muitos, às vezes, hoje estão mudando um pouco isso também, você pega um profissional, eu mando para as empresas, ah, mas ele já está lá com 50, ah, mas ele fez MBA, ele está fazendo agora, cursando inglês, é um sujeito que, não podemos rotular o sujeito pela, ah, ele é um motorista de 55 anos, ah, mas ele está bem de saúde, ele, porque às vezes essas pessoas, não é eu que falo, aí está as reportagens, a televisão também, essas pessoas têm muitas competências lá, e uma empresa, ela é um time, você vai ter que colocar o jovem, vai ter que colocar os veteranos e formar um bom time, né? Porque por vezes existe a questão do etarismo, que é um tipo de segregação que existe dentro das empresas, né? São segregados aqueles profissionais com mais experiência e aqueles profissionais com menos experiência, ah, esse guri não sabe nada, esse cara está muito velho, quer dizer, os dois extremos acabam sendo, muitas vezes, passando por uma vitimização, muitas vezes, de algo que não deveria ser dessa forma.